Cadu ficou louco, ó, aqui dentro desse quarto, ficou louco, 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 ó, aqui já parou, ó, e aqui já não acendeu, galera, o que que é o senhor, opa, ou, a história desse lugar aqui é, que nessa casa aqui, ó, que vocês vão ver agora, tá, morava uma mulher, e essa mulher era amante do fazendeiro, galera, olha lá, ó, bem ali, ó, essa mulher era amante do fazendeiro, e um dia a mulher do fazendeiro descobriu, e veio e matou ela aqui, eu vou resumir a lenda pra vocês ali, Aí, ó, essa é a casa, chegou a cair o retrovisor do meu carro, no meio do caminho, hoje, galera, tá chovendo demais, tá, então, eu vim aqui, ó, o K2, a gente vai usar dentro dessa casa, e a história é essa aí, tá, nessa casa aqui morava uma mulher, tá, e ela era amante do fazendeiro, lá em cima, galera, tinha uma casa, que era um casarão, que o fazendeiro morava lá, não existe mais essa casa lá, beleza, morava lá, e ele tinha essa mulher aqui, que era amante dele, a mulher do fazendeiro descobriu, veio aqui na casa, e acabou matando essa mulher aqui dentro, depois disso aí, nunca mais, foi a mesma casa, ficou abandonada, cai coisas do telhado, o telhado não tem mais, beleza, então, vim aqui, de dia, e tô retornando à noite, dizem que tem uma pessoa que vem aí, fazer tipo umas rezas, algumas coisas assim, não sei, é isso que a gente vai ver hoje, Tem alguém aí? Eu vou deixar o K2 ligado, opa, nunca vi acender essas duas lisinhas assim, Tudo quebrado, ó, o telhado caiu tudo, o K2 tá acendendo só essas duas luzes, só que eu tô sentindo um arrepio muito estranho aqui, um clima ruim, não sei se é porque choveu, né, geralmente, pode ser que sim, tem alguém aí dentro? Opa! Não tem telhado nenhum, ó, Oi, o K2! Já deu um sinal aqui, galera, deu um sinal aqui, tem alguma coisa perto de mim, o K2 já deu sinal, eu sei que tem alguma coisa perto de mim, tem alguém aí? Galera do céu! Credo! Opa! Que barulho que foi esse? Tô escutando uns barulhos, tem alguém aí? É você, amante do fazendeiro? Será que eu cheguei ali o K2 já deu uma acendida? É você? É você? Opa! Parece que eu tô sentindo que tô sendo observado. Nossa, galera do céu! Olha o K2! Opa! Quem chegou próximo de mim? O Lu, o que é aquilo? Credo! Galera! Nossa, eu tô todo arrepiado! Olha meu braço como é que ficou! Credo, o que que é isso? Olha o K2, galera! Olha o K2! Acendeu tudo! Irmão do céu! O K2 ficou louco, ó! Aqui dentro desse quarto! Ficou louco, louco, louco! Olha aqui, já parou, ó! E aqui já não acendeu, galera! Quem tá aí? Meu, o que que é aquilo, galera? O bagulho acendeu aqui, ó! Chegou, acendeu! Olha! Só de entrar nesse quarto aqui... Tem essa boneca! Que coisa feia, meu! Eu tô escutando o barulho! Tem alguém aí? Que voz que é essa? Olha o K2! Olha o K2! Galera! Olha o K2! Como é que tá? Nossa, tô todo arrepiado, ó! Olha como é que eu me arrepiei agora! O que é isso? Quem que é você? Quem que é o senhor? Opa! Ô! Por que sai? É o senhor que fez isso aqui? Que acendeu isso aqui? Eu tô em missão de paz! Eu tô gravando um vídeo! Eu vou aí conversar com você! O que é isso? O que que foi aquilo? Tem um cara ali! Galera, tem um cara ali! Opa! Tô gravando um vídeo! Nossa, eu tô sem nada na mão! Por isso que é bom ter airsoft, ó! Pelo menos! Tem que ter airsoft! Vou começar a usar de novo! Opa! O que que o senhor tá fazendo aí? Por que que você falou pra mim sair? Se eu tiver incomodando... Oi, galera! Que isso? Meu, se eu tiver incomodando... Cadê o senhor? Você é um homem, eu vi! Usa chapéu! Você tava aqui, ó! Ei! Ô, senhor! Eu vou pegar meu carro e eu vou embora! Eu vou pegar meu carro e eu vou embora! O que que foi? Para! Ai! Nossa! Tiro! Tiro! Tiro, galera! Tiro! Ai! Meu Deus do céu! Deu tiro! Deu tiro! Deu tiro! Ai! Nossa! Ai! 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 Eu vou apagar a lanterna! Eu vou apagar a lanterna! Meu Deus do céu! Ele me deu o tiro! Ele me deu o tiro! Eu acho que não pegou em mim, não! Meu Deus do céu! O que que eu tô fazendo aqui? Poxa, meu! Eu tô fudido! Não precisa atirar em mim, não, senhor! Eu vou embora! Só deixa eu pegar meu carro! Só tô gravando um vídeo! Não atira em mim, não! Galera do céu! Meu Deus do céu! E agora? O que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço?